Música 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 Fala! 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 low! Fala! 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 Boa! 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 Atenção da Panca Vai! Isso! Vai! Vai! Boa! 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 E para a próxima luta, Michel Hawkins, independência time em Mauro Malone. E para a próxima luta, Michel Hawkins, independência time em Mauro Malone. E para a próxima luta, Michel Hawkins, independência time em Mauro Malone. E para a próxima luta, Michel Hawkins, independência time em Mauro Malone. E para a próxima luta, Michel Hawkins, independência time em Mauro Malone. E para a próxima luta, Michel Hawkins, independência time em Mauro Malone. E para a próxima luta, Michel Hawkins, independência time em Mauro Malone. E para a próxima luta, Michel Hawkins, independência time em Mauro Malone. E para a próxima luta, Michel Hawkins, independência time em Mauro Malone. E para a próxima luta, Michel Hawkins, independência time em Mauro Malone. E para a próxima luta, Michel Hawkins, independência time em Mauro Malone. E para a próxima luta, Michel Hawkins, independência time em Mauro Malone. A gente não dá a mão do percurso. É isso, é isso, é isso, é isso, é isso. É isso, é isso. É isso, é isso. É isso, é isso, é isso. É isso, é isso, é isso. É isso, é isso.